Um crime de homicídio foi registrado na noite de quinta para sexta-feira aqui na cidade de Arapiraca mais precisamente na rua Antônio Evangelista no bairro Jardim Tropical o local aqui é bastante esquisito o José está mostrando aqui nessas imagens dos dois lados grandes muros uma extensão de aproximadamente 200, 250 metros e na outra extremidade a mesma situação esta rua ela dá acesso a L110 e é um local conhecido como ponto de encontro de travestis, de homens afetivos enfim, e também de uso de drogas, moral da história um travesti foi vítima deste homicídio até o momento nenhuma informação foi levantada aqui no local a polícia militar apenas guarda o local do crime as características do homicídio, do assassinato elas são assim, nos chamam a atenção por não mostrar aparentemente o que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu pedradas, pauladas, tiros de arma de fogo, arma branca essa é a dúvida até para os próprios militares que guardam aqui o local o rosto, um pouco machucado, um sangramento mas assim não tem a conotação de que tenha sido disparos de arma de fogo e nem tanto pauladas mas é óbvio que algo aconteceu a gente não tem o nome civil da pessoa que foi vítima deste crime é uma situação aqui muito triste informações levantadas aqui no local é que algumas pessoas conheciam o travesti como Milena fica o registro infelizmente, infelizmente de mais um homicídio na cidade de Arapiraca possivelmente por motivo banal questão do uso de drogas de coisas que infelizmente as pessoas que enveredam por esse caminho das drogas das coisas ilícitas estão sujeitas a passar por este tipo de situação então fica o registro polícia militar no local e o corpo em seguida será recolhido pelo IML logicamente após que todo o local seja periciado pelo Instituto de Criminalística Nick Maroni, volto com você nos estúdios Música Música